Mãe, tudo vai passar Eu já orei, com o Pai eu falei Tudo que vem, vai com a brisa que a trouxe É só acreditar no Senhor Se o sol brilha pra todos Então podes crer que Ele brilhar em ti É só tu creres e não desistir Don't you cry Vai passar No caminho tem espinho Mas não desanime, mamãe Don't you cry Vai passar No caminho tem espinho Mas não desanime, mamãe O cantor Unde o seu filho Don't you cry Vai passar No caminho tem espinho Mas não desanime mamãe Don't you cry Vai passar No caminho tem espinho Mas não desanime mamãe Não desanime mamãe Não desanime mamãe Legenda Adriana Zanotto